Oi gente, hoje eu estou aqui na praia, depois de toda a sua atividade, ou esquenta como a gente diz, e vou mostrar para vocês, eu estou aqui olhando para o céu Eu estou aqui vislumbrando a natureza e agradecendo a Deus por tudo que eu me vi no dia de ontem, no dia 17 de novembro de 2017, então eu só vou colocar aqui para vocês É o que tem falado muito comigo, eu não vou tentar cantar, eu não sei, é lá de cor, mas é o que Deus tem falado comigo desde ontem, eu tenho pedido sempre, pedido sempre para minha alma, que eu estou sempre Amor, 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 amor Muitos dias que estão me assustadas As coisas deste mundo Não sou nada de anteceder Pai infalível Que se compara a ti Só seja o seguinte Deus Que se compara o meu correio da paz Que se compara o seu cabelo Somado na minha dor Que se compara o meu peito aqui Só seja o tanto amar a humanidade Só seja a salvação Jesus, Messias O Cristo se entregou Não foi o fim Ele ressuscitou Se compara o meu peito Que se compara o meu peito O amor de Deus é grande, pela minha vida, pela sua vida, pelo amor que saiba disso. Comigo está o espírito queimando em meu céu. Amigo e protetor, quem leva a verdade? Traz luz pro meu perdido coração O tempo aqui final Oh Santo Espírito Teu reino quero ver Oh Santo Espírito Diz em mim o teu querer Canta minha alma Canta minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Canta minha alma Canta minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Grande é o amor de Deus Pelas nossas justiças Grande é o amor do Senhor Pela sua vida Eu tenho o reino de que o amor do Senhor É bem maior do que aquilo que a gente imagina Deus te ama Que grande amor É o reino que o que eu tenho Que grande amor Eu tenho o reino de que o ark